Você prevê o futuro, você prevê o futuro, eu acho que você, por isso que você está ali classificado já no IBEST, porque você tem esse dom, né, esse dom que vem ali de Deus, tá, é um dom que poucas pessoas têm, porque você foi processado e eu também, eu também, bem, bem, e o Google também, bem, bem, por ter chamado Antônia Fontenelle de falida. Você foi processado, eu também, e o Google. E não é que acontece isso aqui? É, eu tenho o dom da evidência, você sabe muito bem. Exclusivo, áudio, Fontenelle confessa dívidas, ataca partido e suplica ajuda. Influenciadora, que triste, né? Mas precisava processar a gente, mano, tá falida, não precisa processar a gente, participa aqui, pede uma doação, mais ou menos. Isso, a gente abriria aqui, quem quisesse, quem quisesse, poderia colaborar, né? Sim. Influenciadora... Agora invalida o processo dela. É, porque você, como um bom vidente, o dom da evidência, se prevê o futuro. Você falou aquilo que ia acontecer, e já estava acontecendo, né? Que ela não tinha escondido. Influenciadora, que foi candidata a deputada federal no ano passado, expôs suas insatisfações com os problemas durante sua campanha. Essa coluna teve acesso a uma série de áudios de Antônia Fontenelle, onde a influenciadora digital expôs suas insatisfações com os problemas enfrentados por ela no período da sua campanha eleitoral. A youtuber foi candidata a deputada federal nas eleições do ano passado pelo Partido Republicano, mas não foi eleita pelo povo. Em um dos áudios, Fontenelle se dirige ao bispo Luiz Carlos Gomes, deputado federal suplente, agradecendo por ter ativado o modo temporário de recebimento de mensagens em um serviço de aplicativos. Em tom exaltado, Antônia disse que estava sendo cobrada por uma editora em decorrência da produção de 60 mil livros para suas campanhas. E pasmem! O que são esses livros? Os livros em questão, cuja temática é educação financeira para crianças e jovens, foram ideia da própria influência, que não consegue ter responsabilidade pela própria condição financeira dela. Mas quer ensinar... Muito bom, hein? Quer ensinar aquilo que ela não pratica na própria vida. Educação financeira para crianças. Mas é para crianças, Marco Bezzi. Ela acredita que quem tem que ter educação financeira são crianças. Ela não é mais criança, ela é adulta. Então ela não precisa ter educação financeira e nem aula de educação financeira. E pode ir lá cobrar o pastor pedindo grana para ajudar na campanha dela. Uma campanha fracassada, ela não ganhou. Ela disse que se fosse para fracassar ia tirar a candidatura um dia antes. Não tirou. E nós dissemos aqui, nós dissemos que a candidatura dela ia ser fracassada e que ela não ia vencer. E está aí, ó. Ela ficou bravinha dizendo que nós atrapalhamos a candidatura dela. Nós não atrapalhamos a candidatura de Fontenelle. Primeiro de tudo, Antônia Fontenelle, você está superestimando o alcance das nossas palavras entre eleitores bolsonaristas. A gente não chega em eleitores bolsonaristas. Então, daqui... Malemalinos da esquerda. Daqui, quem assiste a gente e já vota na esquerda, jamais votaria na senhora. Então, neste espaço, você não perdeu um voto sequer. Um, um. Um mísero voto, você não perdeu aqui. E agora surgem esses áudios mostrando que foi o seu partido que te boicotou. O teu partido não liberou grana para a sua campanha. Não foi o nosso canal de chamar de falida que fez com que você não se elegesse. Foi o seu próprio partido que não deu apoio algum. Agora você percebe que a pessoa foi, de certa maneira, oportunista para nos processar quando ela sabia, e ela tinha provas de que quem boicotou e atrapalhou a própria campanha foi o Partido Republicanos, que não liberou grana para Antônia Fontenelle. Vamos ouvir o áudio? Presidente, tudo bem, meu amor? Bom dia. Ainda bem que se ativou o modo temporário das mensagens. É o seguinte, meu amor. A minha paciência, a minha compreensão com o Júlio, ela acabou já tem um tempo. Só que hoje acabou de vez. Eu não sei o que ele está arrumando, o que ele está fazendo. O que eu sei é que eu me comprometi com o pessoal. É por isso que não se elegeu. Olha esse áudio. Não consegue mandar um áudio de WhatsApp que dê para escutar direito? É, o áudio está com... Que ser mais tecnológica. Está com vento, está com vento, está com vento. Eu acho muito interessante a parte aí em que a Antônia Fontenelle fala que ficou devendo para uma mulher que, segundo a Antônia Fontenelle, não me entendam mal, uma mulher que é macumbeira. E ela estava se candidatando pelo Republicanos, que é o partido do Edir Macedo. Tudo nessa história maravilhoso. Estava dando dicas de educação financeira para crianças, enquanto ela mesmo não consegue resolver a própria situação. O que eu sei é que uma editora confiou na minha palavra, tá? E veio num momento providencial, no meio de uma crise que me colocaram, a editora me salvou. Entendeu? Temos compromisso. Esse cara não tem palavra. Todo dia é uma história. Eu não estou aqui para me prejudicar com pessoas que jogam no meu time. Então, por exemplo, eu estou lhe pedindo ajuda. Que isso se resolva para ontem, porque eu vou chegar na segunda-feira, eu quero solução. Eu odeio ser cobrada. E tem gente me cobrando. Tem uma mulher com uma... Tem toda uma campanha preparando. E ela me ligou hoje, ela falou, amiga, parei aqui. Se o dinheiro não entrar, parei aqui, porque eu estou endividada por causa dessa história. A gente não está falando de cinco livros. A gente está falando de 60 mil livros para fazer uma campanha. Sabe? E isso é o de menos perto de toda a história que fomos, que foi conversado. Então, assim, se é o Júlio, se é o Cláudio Castro, se é o Papa, não me interessa, presidente. Mas eu preciso de solução para ontem. Pessoal, eu pessoalmente vou bater na porta de cada um. E eu não sou aquela mulher de meio termos. Não aprendi. Vou fazer quase 50 anos de idade, não sei ter meio termos. Eu... Afrontosa. Isso durante a campanha, hein, gente? Isso aconteceu durante a campanha. Ou seja, ela já sabia que o partido estava boicotando. Como vários partidos boicotaram vários candidatos, né? Teve muita coisa que surgiu durante a campanha de partidos aí que não repassaram a grana para os candidatos. Isso é comum. Não só nos republicanos, né? Ela é tão louca. Eu amo ela. Ai, ela é tão doidinha, gente. Tão doidinha. Polêmica, né? Ai, não tem papas na língua, Antônia Fontenelle. Pois é. Eu deito para a pessoa passar por cima. Mas quando eu levanto, eu levanto igual um demônio. O senhor me perdoa, o senhor afastou para ouvir essa história. Mas essa sou eu, infelizmente. Me ajude. Um beijo, querido. Bom dia. Olá, presidente. Tudo bem, meu amor? Após ouvir esse áudio, o Júnior pode apagar. Presidente, quando a gente estava aqui... Parece que ele não apagou, né? É, parece que não apagou. Inclusive, salvou o arquivo e passou para a imprensa. Conversando aquela noite, que você colocou no papel o valor da minha campanha, eu deixei porque tem coisas que a gente discute só na hora certa. Muito bem. Ontem, a mulher da livraria me meteu uma pressão danada. Eu dormi muito mal, mas muito mal. E com razão, que a mulher está fazendo isso. Eu durmo mal toda noite, Antônia Fontenelle. E não tenho dívida nenhuma, por enquanto, tá? Mas está normal. A garagem de lotação na frente da minha casa. É. Porque ela também está sendo pressionada pelas outras pessoas. O fato é... Esse dinheiro destes livros não podem sair, hipótese alguma, do dinheiro que vem para mim de campanha, porque senão eu fico zerada para fazer uma campanha. Fiz reunião com o pessoal que vai impulsionar minhas redes e fazer um funilamento direcionado para meus possíveis eleitores. E não foram muitos, né? Tem gente até falando que alguns misojólidos aqui da Galãs podem ter votado nela. A gente ganha os votos aqui na Galãs. Não duvido. Pode acontecer. Não duvido. Misojólido aqui, bicho. Quando começa papo de Joyce Hasselman e Carla Zambelli no Superchat, eu até tiro para não ficar olhando que eu passo vergonha. Ah, isso aí foi 180 mil reais ele me cobrando barato para eu divulgar a agência dele, tá? 180 mil reais é barato de impulsionamento? Bom, não sei. Mas bom, para eleger um deputado precisa de uns 10 milhões de reais aí. É verdade, é verdade. Muito bem. Tirando o advogado que está tendo um trabalho danado com a sede processual que me fizeram para que fuja alguma coisa do meu conhecimento e na hora o TSE me barre, barre a minha candidatura por algum papel ou outro que eu não fui possível dar. Então eu chorei. O cara de 75 caiu para 60, tirou 15 mil do trabalho dele. Ele já vem junto com o contador para prestar conta da campanha. Resumindo a ópera. O presidente e eu, eu tenho minhas fontes, né? Você sabe que eu sou danada. E eu sei exatamente quanto vem para o partido para as mulheres. Eu sou reconhecedora do meu valor. Eu sou reconhecedora da história que eu construí até aqui. Sozinha, sem ninguém em volta, sem entorragem nenhuma. Tudo que foi feito até agora relacionado à política foi amigos ajudando, mas eu não gosto, tá? Eu não gosto de pedir favor para ninguém. Eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. De todo modo, presidente, tirando os livros, menos de 500 mil reais não dá. Não dá para eu fazer nada. Não dá para eu me mexer. Até 2 de outubro, tá? Porque tem coisas que definitivamente não vai no amor só se for pagando. E se não, daqui a pouco eu vou estar sozinha. Nem esses amigos que estão me ajudando agora, eles vão continuar porque eles não vão ter fôlego para isso. Então, presidente, eu preciso contar com você. Porque se não for assim, eu vou perder, tá? E para perder, eu invento uma desculpa qualquer antes do dia e saio de bonita, porque eu não vou pagar esse mico. Ah, pagou! Tomou 30 mil votos só. Pagou o mico sim. Menos votos que o Paulinho Cogos, Antônia Fontenelle. Teve menos votos que o Paulinho Cogos? Teve, teve. Que destreza, hein? Aí é triste demais, hein? Menos votos que o Paulinho Cogos? Que destreza. Que destreza. Então, pense nisso com muito amor, com muito carinho. E eu fico no seu aguardo, tá? Agora, assim, está entre mim e você a solução. Porque não tem problema. Se for qualquer coisa, por você, por você, eu saio fora e... Por você, eu lembrei da música do Frejaca. Ah, mas não é, né? Não. Falo, olha, gente, não dá, tenho problemas pessoais aqui e eu preciso resolver os meus problemas pessoais, falar mais alto do que política. Volto lá pra Jovem Pan e fico de boa, invento uma desculpa por você. Porque se não fosse por você, obviamente que eu falaria a verdade, né? Olha, eu optei por um partido que não tem dinheiro. Lá atrás fiz uma reunião, o governador que me prometeram uma coisa, não cumpriram. Tô saindo endividada. Mas eu não vou fazer isso. Por você. De todo modo, tá em suas mãos. E eu sei que eu tô sendo muito boazinha pedindo só meio milhão pra fazer. Pra pagar essas coisas todas aqui que tenho pra pagar. E é isso. Após ouvir isso, pode apagar o áudio, tá? Um beijo. Não tá apagou. Não tá apagou. Agora vamos pra lá, acho que é nessa parte final que ela fala da mulher lá. É, é a parte final. Beijo, meus amores. Júnior, pelo jeito que tá aí no ponto do vigário real, né? As pessoas que eu botei lá pra ganhar aquele salário mínimo, hoje é dia 15, ninguém recebeu, todo mundo cobrando, sabe? Os caras não conseguem pagar um salário de mil e tantos reais, ninguém dá explicação, ninguém dá satisfação. E eu tenho aqui 15 pessoas me cobrando, além dos que eu já contratei e não paguei. Cara, que transtorno que causaram na minha vida. Eu tô impressionada, francamente. Eu tô muito impressionada com tudo isso que eu me meti. Júnior, me ajuda a resolver essa bagunça, por favor. Logo, a mulher, a mulher que é macumbeira, menina, lá da, como é que é o nome? De Guaratiba. A mulher macumbeira, não caiu o negócio da mulher. Imagina se a mulher faz um negócio aí pra pagar merda, Júnior. Pelo amor de Deus, resolve esse negócio aí. Com quem que fala? Por que que não caiu um salário de mil reais na conta de uma pessoa, gente? É só pra mim que, pro Republicanos, cara, você não consegue pagar os cabos eleitorais lá da Antônia Fontenelle. E a Antônia Fontenelle ficou com medo que a mulher... Macumbeira. Macumbeira de Guaratiba, sei lá da onde. Ah, tá com medo, né? Mas vai o Edir Macedo, por isso que não deu dinheiro pra você. O Edir Macedo descobriu que você tava contratando uma cumbeira de Guaratiba, é isso aí, cara. Agora, esperando a gente, né? Por isso que não passaram dinheiro pra você. Ela ficou com medo mesmo, hein? Ficou com medo. Ficou mesmo, real? É. É. É isso aí. Parabéns, Antônia Fontenelle. Entrou na política com o pé direito, hein? Só foi humilhada, enganada, fizeram você ficar devendo, foi ameaçada. Parabéns. Você vê aí como que é a extrema-direita, como que é o bolsonarismo. Acha bonito, né? Vocês não gostam de bolsonarismo, de extrema-direita? É assim que a banda toca na extrema-direita, minha cara.